Vou botar aqui um pouquinho de alho só, vou jogar mais um pouquinho de manteiga. Aqui meu alho já tá bem fritinho aqui, tá? E eu vou colocar meu macarrão aqui, ó. Pra fazer um macarrão na manteiga com alho, né? E eu não lavo o macarrão não, tá gente? Do jeito que eu tiro ele, eu só deixo ele enxugar um pouquinho no escorredor e depois eu jogo assim. Macarrão ao alho e na manteiguinha. Não é alho e óleo não, é na manteiguinha. Aí, ó. Pode fazer sem. Aqui já tá quase queimando que eu esqueci no fogo. Olha isso. Tá aí, ó o macarrão aí, tá vendo? Perfeito. Pessoal, vamos almoçar o macarrão que a gente fez no fogão elétrico? Aí, ó, com carne moída. Vamos? Quem quiser é só deixar um comentário aí que eu envio pro CEDEX.